Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox, né mano? Pelo jeito, eu tô criando de novo meus bichinhos, né mano? No caso, o meu joguinho que eu tô fazendo. E de novo, cara, querendo não, tô arrumando muita coisa ainda, como vocês podem ver. Tem muita coisa ainda pra ser feita, muitos bugs pra ser arrumado. Tem muita coisa mesmo pra fazer, mano. Por que eu digo muita coisa? Cara, tá na cara que o Shino não é um jogo normal, como eu posso dizer. Cara, jogo de Naruto não é normal, entende? Não é assim igual um jogo de One Piece, cara. Cara, um jogo de Naruto é muito mais complexo, mano. É muito mais complexo. Porque assim, cara, quantos jutsus que os personagens utilizam? Conta pra nós quantos monstros, transformações, barra transformações aparecem. Cara, só conta quantos jutsus aparecem. Aí se conta quantos bichos aparecem. Aí se conta quantos fórmulas bichos aparecem, cara. E depois vai contar quantas frutas tem de One Piece, cara. É totalmente diferente, mano. A quantidade já é muito maior, cara. Os modelos de Naruto são mais detalhados, como eu posso dizer, de One Piece. Não quero dizer que não é. Mas é que é pouco os modelos assim que realmente tem uma diferença, entende? É que o que eu digo é que é muito mais complexo aqui. Se você for pegar mesmo o Blox Fruit, cara. Pra comparar o Shino Life. Cara, sem querer eu mirar, mano. Mas o Shino Life em questão de modelos assim, de bichos assim. Cara, amassa, mano. Não tem o que fazer. Amassa. É pela grande quantidade e também pela grande qualidade, mano. Só que queira ou não, mano. Isso daí dá muito trabalho. Por exemplo, agora. Eu tô fazendo... Fizemos esse Shukaku aqui. Cara, ele ficou muito lindo, mano. Só queria mostrar pra vocês, mas ele ficou muito lindo, cara. Aqui seriam uns efeitos que vai ser adicionado, né. Uma mão. Tipo assim, você lançaria uma mão e puxaria a pessoa. A outra quando pode ser utilizada como se fosse um caixão de areia, né. E é muito top. Pode segurar a pessoa e apertar a pessoa indo lá dentro. Pode exprimir a pessoa, mano. Não vai ter a variação de golpes aí que vai ser efeito, cara. Com esse Shukakão aqui, monstro, mano. Acho que ele tá muito lindo, mano. Se liguei nele, mano. Cara, ele tá perfeito, mano. Não, não. Tá muito lindo, mano, esse Shukaku. Sem vocês, mano. Eu tô até com medo de tomar Copyright. Mas não faz mal, né. Na real, tem uma estratégia pra não tomar Copyright. Mas tá bom, tá bom. Depois disso daí... A gente vai ver pra frente. Tá muito bonito ele, mano. Então eu vou falar mais ou menos o que eu tava fazendo essas últimas vezes aí. Fazendo o Shukakão. Shukakão aí arrumando algumas coisas do Shukakão. Fazendo ele em si também. Também tem essa beleza aqui. Como pode dizer, essa belezura que só me dá problema, mano. Ela é um estrago em grande quantidade. Que, pelo amor de Deus, mano. O tanto de problema que esse bicho já me deu... Tô até... Tô ficando até incomodado, mano, com esse bicho aqui. Esse bicho aqui é o problema, mano. É o problema em vida, mano. É a textura que não pegou antes. Agora eu já tinha arrumado isso aí faz anos, né. Depois ele lá tá arrebentando lá... O negócio lá na... Na... Na vila. Outra coisa. As animações não estavam pegando nele quando se transformava. Ainda tá um problema danado pegar uma transformação nele. Tá com... Isso aqui com... É... É o osso duro de ruim, mano. Vou dizer, na real pega a animação, só que ela não quer mais parar, entendeu? Tipo, não quer mais trocar de animação. Ou posso dizer, seria isso. Isso aqui é o osso duro de ruim, mano. Literalmente, mano. Eita, que travada foi essa daí. Esse bicho aqui é o osso duro de ruim mesmo, cara. Não tem nem o que fazer, mano. Ele é um monstro mesmo. Vamos lá. Aí o que eu fiz, cara. Olha só. Se liga. Se liga. Ó. Já tá pegando animação bem de boa, mano. Tá pegando animação. Já consegui controlar bem, mano. Ó. Não vai ficar se trovando, como você pode ver. Os braços dele, ó. Ó. Não vai trancar ninguém, não. Fica tranquilo. Em questão disso. Tá de boa. Sobre... Algumas coisas. Você tem limite de tempo pra utilizar. Os braços. Vai ver aí. Ó. Acabou. O limite de tempo. Tem outros aqui, só que eu não vou lembrar bem os botões bem certinho, mano. É capaz de usar outro tipo de transformação. É, que era não. Foi feito uma transformação nova. Não posso dizer. Se liga aqui. Tem transformação do gigante. Tá vendo, ó. Ele ficou bem bonito mesmo. Aqui se movimentando. Aqui se movimentando. Dura mais conforme o seu tempo aí. Eu sou. Eu sou. Eu sou status, né. Ou transformação, tipo. Invocação de um... Um tempo a mais. A mesma coisa que o Shuka, cara. Pra não ficar muito tempo aí. Vagando um bicho desse daí. Porque ele não consome chakra até dizer chega. Principalmente se usando. Como o próprio Sasuke usa. O Sasuke usou. Durou nem 10 segundos. E caiu morto já, cara. Brincadeira. O Kaimur não. Mas que ficou cansado. Depois ficou, mano. Que era não. Não é um monstro, né, mano. O chakra vai a rodo, mano. Vai que nem um rende ruim, mano. É que nem se pegar água e jogar dentro da... E jogar dentro da... Como posso dizer. É a mesma coisa que ligar a torneira dentro da pia, mano. E deixar o ralo aberto, mano. Pronto. Vai embora rapidinho, mano. Que era não. É isso que acontece com o chakra lá dentro, mano. Vai rapidinho e bora. Eu sei, mano. Que tem muita coisa pra fazer, mano. Tem muita coisa mesmo. Até ele... Realmente virar o melhor jogo de Naruto. Mas... Mas é isso, cara. É a... A grande quantidade de coisas que deixa esse jogo... Ou pelo menos o anime muito top, cara. A diversidade. Jutsu dessas coisas assim. Então eu quero perguntar o que vocês acharam desse chukakão aí, mano. Eu achei que ele ficou muito maneiro. E vocês, mano? O que vocês acharam? Então é isso, vídeo, mano. Falou, valeu. E... Fui. 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 O que é isso?